Tu não tens na culpa, meu amor, que mundo sem café Tu não tens na culpa, meu amor, que dá tantos tiroteos Vem por a calle chorando, suas lágrimas de oro Vem por a calle brotando, suas lágrimas de oro Vem por a calle brotando, suas lágrimas de oro Tu não tens na culpa, meu amor, que dá tantos tiroteos Vem por a calle chorando, suas lágrimas de oro Vem por a calle brotando, suas lágrimas de oro Vem por a calle brotando, suas lágrimas de oro Vem por a calle brotando, suas lágrimas de oro Tu não tens na culpa, meu amor Vem por a calle brotando, suas lágrimas de oro Vem por a calle brotando, suas lágrimas de oro